Olá! Estamos agradecendo pelo apoio fantástico nessa troca de experiência. Um momento que nos permite a compreender a maneira que aprendemos, ensinamos e lidamos com o nosso desenvolvimento de habilidades. Gratidão pelas dicas, do que vocês gostariam de compreender ou vivenciar. Continuem deixando sugestões, afinal, elas auxiliam a nossa reflexão e amadurecimento. Este canal permite a autonomia do acesso ao conteúdo. Não somos substituídos pela tecnologia. Pelo contrário, interagimos com vocês por meio dela, nossa aliada nesse caminho. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Olá, turma! Hoje, no canal Profishow, nós iremos conversar sobre o posicionamento da sílaba tônica. Lembrando, sabemos que a sílaba tônica é a sílaba pronunciada, falada com maior intensidade. Isso, com mais força. No vídeo anterior, deixamos um questionamento. Lembra-se? Observe os exemplos deixados. Duas palavras, até, e a palavra comum. Deixamos em destaque, justamente em vermelho, a última sílaba. Essa é a sílaba mais forte. É a sílaba tônica. Mas, será que sempre a última sílaba é a sílaba tônica? A sílaba tônica será sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba da palavra, independente do tamanho da palavra ou da quantidade de sílabas. Algo interessante. Como saber, então, qual é essa sílaba? Observe o lembrete. Nós contamos a sílaba das palavras começando sempre do fim para o começo. Então, uma dessas três será a sílaba tônica. Mas, como identificar? Qual das três posições? É a sílaba mais forte? Bem, nenhuma palavra é falada, comunicada no mesmo ritmo. Cada sílaba alcança uma sonoridade diferente. Nós aprendemos a identificar ao perceber o modo como as sílabas são pronunciadas. Podemos nos perguntar, qual a posição da sílaba tônica na palavra? Bem, a intensidade sonora ocorre em diferentes posições, o que torna possível classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Observe alguns exemplos. Coloquei em vermelho o destaque à sílaba tônica. Café, café. Observamos a última como sílaba mais forte. Um novo exemplo. A palavra salada, salada. Nesse momento, a sílaba mais forte é a penúltima, o lá. E, por último, observemos a palavra árvore. Árvore. Nesse caso, é a antepenúltima sílaba, a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Com esses exemplos, percebemos que a última, que a penúltima e a antepenúltima sílabas são as mais fortes e recebe o nome de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Assim, observamos que essas palavras têm uma grande intensidade fonética. O som mais forte classifica a sílaba tônica pela sua posição. Mas oxítona, paroxítona e proparoxítona, qual é a origem dessas palavras? Conhece? A origem da palavra oxítona vem do grego, chamada de oxítonos. Oxítonos é a junção de ox e de tônus. Ox significa som agudo, de som agudo ou cortante. Tônus tem outro significado, conhecido como tom. Dessa forma, oxítona significa tom agudo. Agora, vamos pensar na paroxítona. Na paroxítona, também tem algo interessante. A palavra para, o prefixo para, tem um significado ao lado, além. Ao lado de quem? Ao lado da oxítona. Ao lado do tom mais forte, do tom agudo, do tom cortante. E por último, temos a palavra proparoxítona, com outro apositivo. O pro, significa antes. Sim, aqui vem antes. Antes de quem? Antes da paroxítona. Dessa forma, nós encontramos três posições diferentes do tom agudo. A última, a penúltima e a antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa é a etimologia, a definição, a origem dessas palavras. Conhecendo os termos, conseguimos classificar as palavras quanto à posição tônica. Observe, não estou mais destacando as sílabas mais fortes. Porém, conseguimos identificar so-fa, oxítona, pa-ne-la, paroxítona e chá-cará, uma proparoxítona. Só que tem um detalhe, nem toda sílaba tônica tem acento. Exatamente, e fica a dica. Todas as palavras da língua portuguesa, com mais de uma sílaba, possuem uma sílaba tônica. Mas o acento gráfico não marca a sílaba tônica. Dessa forma, como identificar, então, as palavras que não têm acento? Podemos fazer a estratégia do chamando no portão. Chamarei o nome Milena. Milena! Conseguiram observar? Vou novamente. Milena! Exatamente! A sílaba Lê, que não é acentuada, é a sílaba mais forte, onde ela se estende. Essa é uma paroxítona. Esse é um ótimo recurso e estratégia. Falar alto as palavras para identificar a sua sonoridade. Para entender a ordem ou posição, pense nas seguintes adivinhas. O que é o que é? É uma oxítona e as pessoas gostam de tomar com leite. Pela manhã! Agora, uma proparoxítona e um objeto usado para iluminar, inventado por Thomas Edison. E, por último, nós temos mais um adivinha. Uma paroxítona possui duas sílabas, uma fruta que dá em caixos, usado para fazer vinho. Responda nos comentários se você conhece essas três respostas. Também observe agora a posição, a ordem das palavras. São materiais. E eu gostaria de saber, nessa ordem, qual é o penúltimo objeto? Hum, qual é o último e o antepenúltimo? Escreva nos comentários a sua resposta. O entendimento das sílabas quanto à sua tonicidade auxilia a pronúncia na comunicação e da vida à leitura. Inscreva-se em nosso canal e dê novas sugestões. Inscreva-se em nosso canal e dê novas sugestões.